no caso do cachorro que morreu no mercado. Ele está sendo, inclusive, detonado na internet. Ele disse que é mimimi essa comoção toda. Então, olha só, ele ironizou a revolta e a comoção das pessoas, disse que a população brasileira fecha os olhos para os 60 mil homicídios por ano e se preocupa com a violência contra um cachorro. Bom, ele foi simplesmente detonado porque muita gente falou, e com toda razão, que não era, olha lá, 60 mil homicídios por ano no Brasil, segurança matou um cachorro apaulado. É como se as pessoas não dessem importância para as pessoas e se incomodassem somente com os animais. No desenho verde, 60 mil homicídios por ano no Brasil, a pessoa dorme tranquila. O segurança matou um cachorro apaulado, mas a pessoa não consegue dormir preocupada com isso. Ele está dizendo que é uma diferença de... Importância, né? Isso, de critério, né? Ele acha que você tinha que dar importância também para os homicídios ou que o cachorro é muita importância e por isso ele está sendo criticado. Então, só que ele acho que ele não entendeu direito, né? Não era... As pessoas estão dizendo aí que não era só um cachorro, era uma vida. E as pessoas se preocupam, sim, também com as outras pessoas, né? Não é porque teve uma comoção por causa de um cachorro que as pessoas não se preocupam com as outras pessoas. São coisas totalmente diferentes. E ele foi super criticado, o pessoal está detonando o Eduardo Costa. O que ele fez? Ele se arrependeu e apagou o post da rede social dele. Ah, já era. Postou, postou, né? Você caiu na rede social hoje. Um abraço. E olha, toma cuidado para cair na rede social. Agora, eu peguei uma notícia no R7. Está lá na capa do R7 essa reportagem, muito interessante, que fala que, sim, o caso do cachorro teve mais comoção do que outros casos. Assassinato de cachorra gera mais comoção que de jovem da periferia. Olha que interessante. A comoção nas redes sociais, com compartilhamentos e engajamentos, mostrou que a morte da cachorra, vítima de golpes com barra de alumínio de um segurança, sensibilizou mais os internautas que o adolescente assassinado a tiros por um segurança de um posto de gasolina na Vila Formosa. Só que tem... Mas por que isso? Porque hoje, vamos dizer, de cada 10 famílias, 6 têm cão, 6 têm cachorro em casa. De cada 20 mulheres, 15 mulheres têm cachorro. Posso dar a minha opinião? Eu acho que os dois casos deveriam comover as pessoas. Claro. E a gente não deveria achar normal um homem matar um cachorro e um segurança matar um jovem num posto de gasolina na Vila Formosa. A gente não deveria achar normal absolutamente nada disso. E a gente deveria, inclusive, reclamar, protestar, manifestar contra essa violência. Esperamos que as coisas melhorem e que a gente tenha um pouco mais de paz e tranquilidade e que todos sejam respeitados. O ser humano com os seus direitos e os animais também com os seus direitos. Vamos seguir? Verdade.